Gostou do jogo, Led? Olha, o jogo teve até muito passe errado, mas foi muito movimentado, foi muito brigado, a bola não parava, né? Isso aí acaba dando uma atenuada nessa quantidade muito grande de passe errados, quase 70 passe errados no jogo. O Guerron que estreou hoje perdeu essa grande chance aos 13 do primeiro tempo. Primeiro tempo do Atlético foi legal, o Guerron ainda com fôlego, aparecendo bem. Agora você vê como é que o Fernando Henrique sai em cima dele e atrapalha a conclusão do Guerron. Aí é o lance do primeiro gol do Fluminense. Bobeada do Bruno, hein? Falhou, o Conca ganha uma jogada no corpo, olha antes de fazer o cruzamento e o Washington, de primeira, faz a conclusão muito feliz, acertada. Seu retorno ao Fluminense, o cartão de visita do Coração Valente com 1 a 0. Lembrando que o Washington foi recuperado para o futebol, digamos assim, pelo Atlético Paranaense. Então na passagem anterior dele, quando fez gol no Atlético com a camisa do Fluminense, ele não comemorou. Mas hoje mesmo, conversando com o repórter Bruno Coates, ele falou, olha, hoje não dava. Hoje eu tive que comemorar. E só lembrando, lance legal, o próprio Carpegiani admitiu que não houve falta, não houve nada nessa jogada. Jogador muito franzino até o Conca, ganhando um tranco de corpo. De um jogador de 1,80m. Aí o contra-ataque do Atlético com o Guerron perdendo mais uma boa chance. Era a melhor escapada do Atlético pelo lado do Guerron, só que ele não conseguiu concluir bem as jogadas. Mas é um jogador que vai ser muito útil ao Atlético. Estamos vendo os melhores momentos da vitória do Fluminense. O Fluminense é, mais uma vez, líder do Brasileirão. 2010, 3 para o Fluminense, 1 para o Atlético Paranaense. E aí o lance do segundo gol. Roubada do Washington, chega ali na jogada. O Fernando Bob toca para o Washington, que toca na direita com o Emerson. 2 a 0, Fluminense. Contra-ataque muito rápido. O jogador do Atlético ficou pedindo falta do Fernando Bob. Na minha opinião, também não houve o contra-ataque no momento que o Atlético estava mudando a sua defesa. Tinha tirado o Wagner Diniz. O Carpeggiano estava ajeitando a casa. O Manuel jogando mais pelo lado direito. Estava aberto. O contra-ataque foi eficiente, em velocidade. E a conclusão do Emerson, melhor ainda. Dois jogos, dois gols do Emerson. Contra-ataque começa com o Fernando Bob. E passa pelo Washington do Washington para o Emerson. 2 a 0, Fluminense. Entrou muito bem no segundo tempo no lugar do Belete. Belete ainda não tinha conseguido encontrar seu posicionamento no campo. Na marcação, principalmente. Como já havia acontecido contra o Botafogo. O Fernando Bob entrou e resolveu essa questão. Emerson quase fez o terceiro. Linda defesa do Neto. Nesse momento, o Fluminense dominava completamente o jogo, Lêncio? Dominava. Até os 30 minutos do segundo tempo, o Fluminense foi absoluto. O Atlético não conseguiu se arrumar defensivamente. E o segundo gol do Washington vem de uma jogadaça de Dario Conca. Uma obra-prima do Dario Conca. Melhor jogador em campo. E a conclusão do Oster. Ver como é que ele carrega a bola. Sem marcação também. A defesa do Atlético facilitou muito a vida do Conca. E o passe para o Washington fazer 3 a 0. Acho que essa foi a grande diferença do jogo também. Ainda a qualidade do Fluminense em relação ao Atlético. O Conca foi o jogador que conseguiu armar o ataque do Fluminense. Enquanto Paulo Baer, que era o jogador da criação do Atlético, hoje foi nulo. Ele até tentou, mas errou muitas jogadas. Não conseguiu desenvolver a parte criativa do Atlético. O Fluminense ainda por volta dos 30 minutos já tinha 3 a 0 e continuava pressionando o Emerson. Esse foi o último lance do Emerson no jogo para a defesa do Neto. Aí entrou o Marquinhos no lugar do Júlio César. O time, ao mesmo tempo, não sei se coincidentemente ou não, deu uma parada, deu uma cochilada em campo. O Atlético foi para cima, começou a criar jogadas sucessivas. Michael Leite bem no segundo tempo também. Os últimos 10 minutos foram dominados pelo Atlético, não, Leite? Entrou bem e aí apareceu bem o Fernando Henrique também, fazendo grandes defesas, segurando o ataque do Atlético. Você vê agora essa grande defesa com o reflexo com o pé do Fernando Henrique. Gol do Bruno Mineiro, bonita cabeçada. Não tinha jeito. Ele estava um pouquinho adiantado, mas a cabeçada do Bruno Mineiro foi muito bem feita. Um gol que até corou um pouquinho. O Atlético merecia esse gol, porque o Atlético fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo e nessa...